Aê, gerança funk, manda putaria pra todas elas, viada Para todas as mulheres severas que se revelam e confessam Independente de tudo, a regra se revela DJ Michael, cheguei! Olha, eu me amarro em você, mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, que você quer me ter Mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar loucas Rolando um baseado É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar loucas Rolando um baseado Beija bem, amor, não se curva, por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem, amor, não se curva, por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar loucas Rolando um baseado É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar louca, de um rolando baseado Beija bem, amor, não se curva, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem, amor, não se curva, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Para todas as mulheres severas, que se revelam e confessam Independente de tudo, a regra severa DJ Michael, cheguei Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, que você quer me crer, mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar louca, de um rolando baseado É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar louca, de um rolando baseado Beija bem, amor, não se curva, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem, amor, não se curva, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem, amor, não se curva, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem, amor, não se curva, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Para todas mulheres severas, que se revela e confessa Independente de tudo, a regra é severa DJ Michael, cheguei Obrigado, deixa eu ver, por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato